Olá, melhorar a qualidade do futebol como um todo e fiscalizar a atuação dos clubes. Para isso se criou a Autoridade Pública de Governança do Futebol, a APFUT, que pertence à estrutura do Ministério do Esporte. Mas como ela funciona na prática? Aqui no estúdio recebemos Rogério Amã, secretário nacional de futebol e defesa dos direitos do torcedor. Olá secretário, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo, obrigada por estar conosco na NBR Entrevista. Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui representando o Ministério do Esporte para falar de um tema que é tão importante, que mexe com o coração da maior parte dos brasileiros, que é o futebol. Primeiro explica para a gente um pouco qual é a função principal dessa Autoridade Pública do Futebol. A função principal da APFUT, a Autoridade Pública do Futebol, é justamente fiscalizar os clubes que fizeram adesão ao programa PROFUT, o programa de modernização da gestão do futebol. PROFUT é a Lei 13.155, que foi publicada em agosto de 2015, fruto de um trabalho intenso realizado pelo Ministério do Esporte, liderado pelo ministro Jorge Hilton, que reuniu lideranças e representações de atletas, hábitos, dirigentes, cronistas esportivos, para elaborar o documento que foi a MP671, medida provisória, que dava justamente as diretrizes das contrapartidas que os clubes teriam que cumprir em função de um refinanciamento das dívidas. Então, os clubes hoje apresentam um quadro deficitário, um quadro repleto de dívidas, principalmente com a Receita Federal, dívidas trabalhistas. Então, foi elaborado esse documento que exigia contrapartidas dos clubes, contrapartidas de responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira, de uma gestão transparente, moderna, para que se fizesse injusto a esse refinanciamento num prazo de 20 anos. Esse refinanciamento das dívidas e essas contrapartidas é o Profute. Por isso, a autoridade foi criada justamente para fiscalizar essas contrapartidas dos clubes que fizeram adesão ao Profute. E existem outras funções a serem exercidas pela Apefute? A função de fiscalizar os clubes já é uma função muito importante, que exige uma demanda e uma concentração de trabalho muito grande. Justamente porque as contrapartidas, para que o clube se adapte ao programa de modernização, são bastante complexas e por isso existe a necessidade de um órgão fiscalizador. O que motivou a criação dessa instância fiscalizadora? Houve um aumento de descumprimento das diretrizes propostas pela Profute? O que aconteceu? Acontece que, em geral, a gestão dos clubes de futebol entrou num ciclo vicioso deficitário. Então, os clubes, de forma geral, antecipavam suas receitas, assumiam dívidas, assumiam grandes contratos com jogadores, com técnicos. E, quando acabava a gestão, o dirigente simplesmente saía, entraria um outro dirigente que acumularia toda essa dívida que foi contraída no período da gestão anterior. E, por prática comum e recorrente, essa dívida foi aumentando e hoje, somados todos os clubes do Brasil, tem uma estimativa de mais de 4 bilhões de reais em dívidas. Por isso, o governo federal entende a importância do futebol, entende o quanto ele mobiliza torcedores por todo o Brasil e se comprometeu a oferecer esse financiamento de 20 anos, porém, sem não que fossem exigidas as contrapartidas. E essa foi a grande ferramenta do programa do Profute, que são as contrapartidas que os clubes devem cumprir para que permaneçam no prazo de financiamento dessa dívida. Como será composta essa autoridade pública? Quem faz parte da equipe? É um órgão colegiado, composto por 10 integrantes. É um órgão paritário com representantes do governo federal e da sociedade civil. Pelo governo federal, além do presidente da PFUT, que vai ser indicado pela presidente Dilma. Nós temos também dois representantes do Ministério do Esporte, um representante do Ministério do Trabalho e um representante do Ministério da Fazenda. Da sociedade civil, temos representantes de atletas, hábitos, dirigentes esportivos, treinadores de futebol e também de entidades de fomento e desenvolvimento do futebol. E de que forma esses representantes atuarão na fiscalização? Qual vai ser o papel deles? O primeiro passo é a apuração ou recebimento de uma denúncia. Essa denúncia pode ser motivada por entidades representativas, pode ser motivada pelo sindicato, pode ser motivada pelo Ministério do Trabalho ou até por registro em veículos de grande circulação. Essa denúncia é apreciada, avaliada e os caminhos vão desde o arquivo da denúncia, se o entendimento do órgão for a falta de elementos comprobatórios ou ainda de uma advertência ao clube que cometeu a eventual irregularidade, ou a estipulação de um prazo para que o clube possa corrigir a eventual irregularidade ou até mesmo a exclusão do clube do Profute. Então essas são as sanções que são aplicadas caso do descumprimento. Exatamente. São as sanções possíveis desde o momento do recebimento da apuração da denúncia. E quem pode fazer a denúncia? São veículos de grande circulação, atletas, sindicatos, Ministério do Trabalho, enfim, são alguns órgãos que têm essa propriedade de encaminhar uma denúncia à APFUT. E em caso também que apareça uma matéria na imprensa relacionada, também vocês vão investigar? Sim, com pelo menos dois veículos de grande circulação, a denúncia pode ser considerada sim e levada para a APFUT para eventual apuração. A responsabilidade na gestão dos clubes, né? Atrairá mais investimento para o setor? Essa é uma tendência. Hoje o futebol necessita de resgate de credibilidade. E a gestão moderna, a gestão transparente, ela traz justamente esse elemento da credibilidade. E essa é uma das grandes metas com o Profute. Eu tenho certeza que os clubes já estão sensíveis a essa tendência, tanto que a adesão foi muito representativa. Tivemos 111 entidades esportivas que fizeram adesão ao programa. E como exemplo ainda dos 13 grandes clubes do futebol brasileiro, 12 deles concluíram o processo de adesão. Tivemos uma única exceção que foi o Palmeiras, por uma questão de política interna. Mas mostra que realmente nós estamos no caminho certo, que o programa atende as tendências do mercado do futebol. Transmite uma confiança, né? E realmente aumenta o patrocínio para os clubes? Além da possibilidade de um aumento nos recursos, na captação de recursos em função dessa gestão mais moderna e com mais credibilidade, também proporciona possibilidades até de obtenção de recursos através da lei de incentivo ao esporte. Então os clubes com sua documentação em dia, regular, através da adesão ao Profute, eles podem inclusive encaminhar projetos ao Ministério do Esporte, que através da lei de incentivo ao esporte, pode transferir recursos para o fomento e desenvolvimento constante do futebol. E essas mudanças vão dar velocidade para o processo de modernização? Elas aceleram de forma exponencial, mesmo porque a partir do momento em que o clube concluiu sua adesão ao programa, ele já deve automaticamente a obrigação de cumprir as contrapartidas. Então esses clubes, desde o final do ano passado, foi dia 30 de novembro, a data final de adesão, eles já estão nesse processo de modernização, nesse processo de adaptação às contrapartidas que foram exigidas pela lei 13.155. A APFUT, ela ficará na função durante quanto tempo? O financiamento da dívida dura até 20 anos. Então esse primeiro mandato dos indicados terá um mandato de 3 anos, prorrogável, mas entendemos que pelo menos durante os 20 anos do refinanciamento, a APFUT deve ter a obrigação de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das contrapartidas. E que tipo de apoio o Ministério do Esporte dará a essa autoridade pública? O apoio técnico todo, ele virá do Ministério do Esporte, esse órgão colegial de 10 integrantes, ele não exige dedicação exclusiva, Então, naturalmente, o Ministério do Esporte dará esse apoio logístico, operacional, na apuração dos fatos, fornecendo elementos, apoio jurídico também, para que os integrantes tenham mais conforto e mais propriedade de conhecimento na tomada de decisão. E o senhor acredita que a criação dessa APFUT, ela marca o início da maior reforma vivenciada pelo futebol? Não tenho a menor dúvida que nós estamos entrando num novo momento na gestão do futebol. Esse foi um passo enorme, muito importante, mas ele não é único. Ainda temos necessidade de outras ações, outras providências. A presidente Dilma, no anúncio da APFUT, mencionou a necessidade da reforma da Lei Pelé, que realmente é urgente, da atualização do Estatuto Torcedor e da criação de uma legislação esportiva própria para o esporte, própria para o futebol, que acompanha as tendências, acompanha a realidade que é praticada no dia a dia desses atletas, desses vínculos dos atletas com os clubes. E que desafios estão por vir com essa mudança? Justamente o mesmo trabalho intenso de reunir lideranças, de reunir técnicos e profundos conhecedores do tema na elaboração da MP671, que se transformou no Profute, ele será também necessário em todos esses processos de modernização da Lei Pelé, de atualização do Estatuto do Torcedor e da criação de uma legislação esportiva própria para o futebol e para o esporte. E qual é a expectativa para essa APFUT? A expectativa é que seja um órgão que cumpre, principalmente com a sua finalidade fiscalizadora, que quanto menos trabalho tiver, melhor, porque é um indicativo de que os clubes estão realmente cientes e cumprindo as suas contrapartidas, mas é importante eles terem ciência que existe um órgão que está acompanhando, que está atento para que a lei seja cumprida. Tudo para modernizar e moralizar o esporte, né? A moralização é um elemento muito importante, que se faz necessário. Os últimos acontecimentos publicados na mídia, eles dão uma sensação de descredibilidade, de falta de credibilidade. Por isso, também, ele chega num momento muito oportuno à criação da lei e à criação da APFUT para o controle e fiscalização das contrapartidas do Profut. E quais são as formas para buscar mais essa moralização do esporte? Eu acho que ela não é transformadora de forma automática. São alguns passos necessários. O primeiro grande passo, a gente tem certeza, que justamente são as contrapartidas. Essas contrapartidas, até para esclarecer um pouco mais, elas envolvem, desde a publicação de balanços no site, de uma padronização na divisão das despesas, de que a eleição de seu dirigente, ela tem um mandato estipulado de quatro anos, permitindo uma única recondução, da participação de atletas no conselho, de um conselho fiscal autônomo. Então, são uma série de ações que vão em conto, justamente, desse processo de transparência. Também o documento da lei 13.155, ele aponta as questões da gestão temerária. Então, ele esclarece o que é gestão temerária, gestão irregular, envolvendo desde contrato com parentes, desde decisões que são tomadas em termos de transferência de recursos de benefício próprio. Então, envolve também a questão da responsabilidade. É um documento muito amplo e muito importante que vem ao encontro, justamente, desse processo de credibilidade. Bom, secretário, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Novamente, agradeço o espaço, a oportunidade e estamos sempre à disposição nessa missão importante que nós temos de moralizar e trazer mais credibilidade ao futebol. Outras informações na página do Ministério do Esporte. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!